Marconi Perillo é esperado ainda hoje na sede da Polícia Federal aqui em Goiânia. O ex-governador é um dos investigados na operação Cash Delivery, que apura repasses de mais de 10 milhões de reais a agentes públicos no estado de Goiás em 2014. Durante as investigações, cinco pessoas foram presas, entre elas o ex-presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Por conta da legislação eleitoral, Marconi não pôde ser ouvido. A denúncia foi feita por executivos e envolvem também empresários e doleiros. Marconi Perillo é suspeito de beneficiar uma empreiteira em obras do estado. A investigação começou em junho de 2016 pelo Superior Tribunal de Justiça, quando Marconi ainda tinha foro privilegiado por ser governador. Após a renúncia dele em abril deste ano para ser candidato ao Senado, a investigação passou para o Ministério Público em conjunto com a Superintendência da Polícia Federal de Goiás. A Operação Cash Delivery é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato e decorre de acordos de leniência e colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Federal com a construtora Odebrecht e seus executivos. Segundo as investigações, quando ainda era senador e depois também como governador, Marconi Perillo solicitou e recebeu propina no valor de R$ 2 milhões em 2010 e R$ 10 milhões em 2014 para beneficiar a empreiteira em obras no estado. Esta planilha, apreendida em outra fase da operação, mostra valores que teriam sido repassados ao ex-governador. Segundo a polícia, Padeiro e Master eram codinomes usados para identificar Marconi.